A esta altura, você que acompanha o Ciência News, já sabe que, além de enviar de volta a primeira filmagem de um rover pousando em Marte, o Perseverance também levou uma mensagem oculta no padrão de seu paraquedas, e esta placa memorial de alumínio, com o símbolo do cetro de Asclepio, o antigo símbolo grego da cura e da medicina, para homenagear a perseverança dos profissionais de saúde em todo o mundo. Os desafios da pandemia Covid-19 deixaram a equipe preocupada em perder a janela de lançamento, mas graças ao profissionalismo da NASA e as preocupações de segurança tomadas, o Perseverance foi lançado em julho de 2020. Bem, acontece que estes não foram os únicos ovos de Páscoa, como são chamadas estas guloseimas científicas escondidas, que o rover levou ao planeta vermelho. O Perseverance está carregado com muitas cargas preciosas, desde equipamentos científicos sofisticados para ajudá-lo em sua busca por vida antiga, até os primeiros microfones em Marte, sem mencionar o primeiro helicóptero, o Ingenuity. Mas também tem algumas joias escondidas que vieram para o passeio. Esta imagem registrada em 23 de fevereiro de 2021, Sol 3 da missão, usando a nav cam direita acima do mastro do rover, mostra o retrato da família Mars rover, com as imagens da esquerda para a direita, do Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance e Ingenuity. Perseverance é o quinto rover que a NASA enviou a Marte, e embora possa ser, nas palavras da agência, o maior, mais pesado, mais limpo e mais sofisticado geólogo robótico de seis rodas já lançado ao espaço, não teria chegado lá sem o sucesso de seus antepassados. Mastcam-Z é um par de câmeras localizadas no alto do mastro do rover, servindo como seus olhos podem capturar imagens coloridas, fazer vídeos e possuem um zoom poderoso. As imagens e cores que a decoram servem a um propósito interessante. Os cientistas usam as amostras de cores e tons de cinza no alvo de calibração, que também funciona como relógio de sol, para ajustar e corrigir as cores das configurações das câmeras. As imagens ao redor do alvo representam as primeiras formas de vida da Terra, incluindo cianobactérias, uma samambaia e um dinossauro, bem como um homem e uma mulher semelhantes aos das placas Pioneer e do Golden Record, a bordo da Voyager. Em torno da borda externa do alvo está a inscrição. Estamos sozinhos? Viemos aqui para procurar sinais de vida e coletar amostras de Marte para estudar na Terra. Para aqueles que nos seguem, desejamos uma viagem segura e a alegria da descoberta. Em torno disso, está a mensagem Joy of Discovery, em uma variedade de idiomas. Se você é uma das quase 11 milhões de pessoas que enviaram seus nomes à Marte, cada nome foi individualmente estampado nos três chips no canto superior esquerdo, junto com os ensaios dos 155 finalistas do concurso, nomeie o rover da NASA. Você pode não saber, no entanto, que as palavras explorar como um foram escritas em código morse nos raios do sol do cartaz, conectando a Terra à esquerda e Marte à direita. O alvo de calibração para o instrumento Sherlock, uma espécie de scanner de elementos orgânicos, está cheio de surpresas. Uma moeda, embaixo à esquerda, feita do material do visor do capacete do traje espacial e com a inscrição do endereço fictício do grande detetive Sherlock Holmes. Ele também contém quatro outros materiais de traje espacial na linha inferior, para testar como eles se saem com a radiação em Marte, e uma fatia de um meteorito de Marte que está retornando para casa. O meteorito marciano, visto aqui flutuando dentro da Estação Espacial Internacional, agora faz parte de um alvo de calibração para a SuperCam do Perseverance. Os geólogos que trabalham na SuperCam do rover, um instrumento a laser que atinge as rochas e o solo de Marte para determinar sua composição, escolheram uma fatia desse meteorito marciano para atuar como o calibrador do instrumento. Alan Chain, engenheiro-chefe na entrada, descida e aterrissagem do Perseverance, disse ao site The Verge que as pessoas não resistem a colocar um pequeno toque pessoal em seu trabalho, mas a grande maioria deles nunca será conhecida, nem mesmo por mim. E você, já descobriu algum? Então conta aí nos comentários. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Em estudos futuros, pode-se tentar comparar nossos resultados com a previsão do que aconteceria em um buraco negro real, para ver se a radiação Hawking real começa do nada e então se acumula, como observamos. A pesquisa também revelou algo ainda mais incrível. Em algum...